Falando a respeito do zagueiro Eron, jogador de 21 anos de idade, que pertence ao time Esmeralgino, mas está emprestado ao Vegli, clube razoável, meio de tabela do futebol dinamarquês, atleta que tem 21 anos nessa temporada, inclusive já fez 14 jogos pela equipe dinamarquês. O jogador que tem contrato com o Goiás até o final de 2023 foi emprestado pelo time Esmeralgino ainda no meio da Série B do ano passado, no início da temporada europeia. O jogador inclusive chegou a estrear na Série B do Campeonato Brasileiro, fez uma partida ali contra a equipe do Vitória, até mesmo entrou como lateral esquerdo, não foi muito bem, depois disso a direção emprestou o atleta lá para o futebol europeu. Eu achei que ele nem iria jogar com tanta frequência, até mesmo por conta da pouca idade, foi ainda com apenas 20 anos lá para o Vegli, mas o cara vem surpreendendo, inclusive chamou a atenção dos treinamentos do técnico da equipe e vem fazendo a temporada europeia bem aceitável, entrando em campo 14 vezes até o momento. Foram 13 na Liga Dinamarquesa e um também na Copa Nacional. Sua última partida aconteceu ali no dia 13, agora de março, ele foi reserva, entrou ali faltando 20 minutos para acabar, mas anteriormente a isso tinha feito aí 3 partidas, perdão, 7 partidas consecutivas de forma titular. Então o jogador vem sendo importante, costuma jogar lá como um zagueiro pelo lado esquerdo ou até mesmo como um lateral esquerdo, posição que ele fez muito pouco aqui no time Esmeraldino. Seu empréstimo vai até agora o final da temporada europeia, que está mais ou menos programada para o final de maio, no máximo o início de junho, o jogador deverá retornar para o Goiás ou ter seu direito de compra exercido pela equipe do Vegli, que eu não consegui confirmar os valores. Até mesmo fiz uma pergunta lá no Instagram do Paulo Rogério Pinheiro, se iria ser um jogador que poderia ser utilizado pela direção do Goiás e ele ainda não me respondeu. Caso tiver alguma atualização sobre o jogador, irei trazer aqui para vocês. Quero que você deixe sua opinião aqui embaixo também sobre o zagueiro Heron, jogador e canhoto, 20 anos de idade, chamou muita atenção quando estreou pelo Goiás lá na temporada de 2019 ainda. No ano passado, como eu disse, apenas um jogo na Série B, atuou aí também 10 partidas no Campeonato Goiano, uma na Copa do Brasil, naquele período que o Goiás estava ali mais com jogadores da base mesmo. Na temporada de 2020, teve algumas chances inclusive na Série A do Brasileirão, entrando em campo 24 vezes, foi titular aí também em algumas partidas importantes, como diante da equipe do Santos, Fluminense, Ceará, Flamengo, Internacional. O jogador realmente já tem um pouco de experiência, zagueiro, é bem raro a gente ver isso também, atleta jovem da defesa chamando muita atenção. Quero saber sua opinião a respeito do zagueiro Heron, se poderia ser uma boa para o Goiás na sequência da temporada. Então, vamos lá.